Pela primeira vez, desde o dia 31 de março do ano passado, o Amazonas não registrou mortes pela Covid-19. Para os especialistas, isso já é claramente um reflexo da vacinação. Seguindo o panorama nacional, o Piauí tem registrado queda na média geral de mortes e também na redução na quantidade de pessoas internadas por conta da doença. Bom, né? Mas não para por aí. Hago mais notícia aqui também que dá um alento para a gente. Taxa de transmissão do coronavírus aqui no Brasil está em 0,88. Isso é um levantamento do Imperial College lá de Londres. Essa é a taxa mais baixa desde novembro do ano passado. E essa queda na média diária de casos de Covid começa a se refletir na ocupação de leitos. Boa notícia é que as internações de pessoas com mais de 60 anos com Covid-19 caíram em São Paulo. Isso depois que essa população, essa faixa etária ali tomou as duas doses da vacina. Não se tem notícia de uma combinação tão positiva de informações relacionadas à pandemia de Covid no Brasil como se viu nos últimos dias. São inúmeras as evidências de que o avanço da campanha de vacinação impacta o volume de internações em leitos de UTI e o número de mortes, principalmente da população acima de 60 anos. Mas o país ainda não pode comemorar o fim da pandemia, que já matou mais de 540 mil brasileiros. Não custa nada repetir, mais de 540 mil mortos. E continua matando muito. Foram 1.456 óbitos só na última sexta-feira, quando a média móvel dos últimos sete dias alcançava 1.244 mortes. Por isso, as medidas de prevenção, como o uso de máscara e evitar aglomerações, seguem super recomendadas. Ainda mais depois que a variante mais transmissível do novo coronavírus chegou por aqui. A gente sabe já que tem transmissão local. Significa que a variante Delta já está circulando na cidade do Rio de Janeiro. Esses dois casos, são dois casos que tiveram sintomas leves, estão curados. Mas a gente está rastreando todos os contatos em volta deles. Mas a gente já sabe que a variante Delta está circulando na cidade. Pois é, como explicou o secretário de Saúde da cidade do Rio, Daniel Sorans, a variante Delta está entre nós. E fazemos muito pouco sequenciamento genômico. Portanto, é impossível saber a dimensão exata da circulação dessa variante no país. Mas até nesse ponto, há informações encorajadoras. Um estudo da Agência de Saúde do governo do Reino Unido, divulgado no Brasil pela Fiocruz na quinta-feira, aponta efetividade superior a 70% para evitar hospitalizações de quem é contaminado pela variante Delta e recebeu apenas a primeira dose da vacina da AstraZeneca. No caso da primeira dose da vacina da Pfizer, essa efetividade contra os casos graves sobe para 94% só com a primeira dose. Esse cenário, com mais de 40% dos brasileiros vacinados com primeira dose e mais de 15% com segunda dose, abre caminho para alguns testes, que se não forem bem planejados, podem se transformar em armadilhas. Olha como é que ficou a final da Copa América entre Brasil e Argentina no sábado. A prefeitura, se lembra, liberou a presença de público no estádio com 10% da capacidade em cada setor, justamente para evitar aglomeração. Só que a realidade do lado de fora foi outra. Antes dos portões abrirem, já tinha uma galera esperando para entrar. Teve fila, pessoal sem máscara. Assim que os portões abriram, aí o tumulto foi maior ainda. Muito empurra, empurra e mais aglomeração. Afinal, quando será possível decretar o fim da pandemia no Brasil? Por que ainda não é hora de baixar a guarda nas medidas de prevenção? E qual é o melhor caminho para os testes de eventos com o público? Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira. Eu sou o Roberto Malti, que estou com a Carolina Moran. E nesse episódio, conversamos com o epidemiologista Pedro Alau, da Universidade Federal de Pelotas, que coordenou o EpiCovid, o maior estudo epidemiológico sobre o coronavírus no Brasil. E antes de começar a conversa, eu deixo aqui um aviso. A partir de amanhã, eu saio de férias e a Carol ganha a companhia da minha amiga Elisa Martins, que ajuda a tocar o barco pelas próximas duas semanas. Fique com a gente. Professor Pedro Alau, a gente está conversando aqui no início da segunda quinzena de julho com várias notícias que são animadoras. Pela primeira vez desde novembro, nenhum estado com taxa de ocupação de leitos de UTI acima de 90%. Queda no número de casos e mortes consistentes já há três semanas, com a média móvel sendo a menor desde março. Taxa de transmissão do vírus, medida pelo Imperial College de Londres, em 0,88%, também menor desde novembro de 2020. O que determina se essa é uma tendência que veio para ficar, professor? Na verdade, esse conjunto de boas notícias, ele mostra que, mesmo que um pouco atrasado, o Brasil começa a apresentar a tendência que outros países já vêm apresentando há meses. A verdade é que a pandemia de Covid-19 está desacelerando no mundo todo e essa desaceleração parece estar chegando ao Brasil. Obviamente que o principal responsável por essa desaceleração é a vacinação. Isso é uma ótima notícia, confirma que vacinação funciona. E o único ponto de interrogação que eu colocaria para dizer que essa é uma tendência sustentável e que vai se manter, nesse momento, é a tal da variante delta. Por enquanto, a variante delta ainda não está trazendo estragos para as tendências no Brasil. Em alguns países houve alguns novos aumentos. A gente espera que, aqui no Brasil, a variante delta não chegue com tanta força e, por isso, os números sigam nessa tendência de diminuição. Pois é, o senhor mencionou na semana passada, num artigo na Folha, que dentro de uma margem de erro, a pandemia deveria acabar no Brasil entre novembro desse ano e fevereiro do ano que vem. O que o senhor quer dizer com pandemia acabar e por qual razão o senhor acredita que nesse período a gente consegue dizer isso? Olha, na verdade, primeiro que nós, pesquisadores, não gostamos muito de fazer esse tipo de previsão. Mas eu achei que também é meio injusto que a pergunta que as pessoas mais querem saber a gente não ajude a responder. Então, me arrisquei a responder a pergunta e acho que com base nos melhores evidências disponíveis. O que é a melhor evidência disponível? É a tendência que a gente está apresentando de decréscimo, o ritmo de vacinação que a gente tem, que ainda é um pouco abaixo do ideal, mas que pelo menos acelerou. E com isso, a gente entende que na virada do ano a gente vai voltar à vida normal. O que eu falo da pandemia acabar é voltar à vida normal. Não quer dizer que não vai mais ter nenhum caso de Covid-19. Não, vai seguir tendo. Ano que vem vai ter, provavelmente daqui a dois anos vai ter alguns casos de Covid-19. A tendência é que cada vez mais os casos sejam mais leves, ou seja, várias pessoas infectadas e muito poucos óbitos, mas quando eu digo fim da pandemia, eu digo voltar à vida normal, e a gente poder, por exemplo, passar o Natal em família, ter Réveillon, ter Carnaval ano que vem e voltar, torcida no estádio de futebol e tudo isso. Acho que o momento em que isso se tornará realidade no país como um todo, vai ser na virada do ano. Agora, professor, você já falou aí do risco da variante Delta. E a Agência Reguladora de Medicamentos da União Europeia afirmou que a variante Delta deve corresponder a 90% dos casos no bloco até o fim do mês de agosto. E acho que o grande temor de todo mundo agora é justamente isso, né? Que outras variantes podem surgir quando o vírus continua circulando, ainda com uma menor velocidade, menor letalidade, pode surgir uma outra cepa ainda mais agressiva do que acho que a gente já conhece, né? Exatamente, sempre pode, né? Por isso que eu digo, essa é a previsão com base nos melhores informações disponíveis até o momento. Claro que nós também podemos ter uma visão otimista de que, com o vírus circulando menos com os números mais baixos, a probabilidade de novas variantes diminui um pouco. Então, assim, tem essa boa notícia. Mas é claro que nós vamos ter que ficar bem atentos e monitorando as novas variantes. E esse é um item que o Brasil vai muito mal. O Brasil demora a identificar variantes, o Brasil faz poucos testes, faz pouco sequenciamento genômico, o que é necessário para identificar variantes. Então, espero que, pelo menos agora, o Ministério da Saúde tenha a postura de aumentar a quantidade de testagem e de sequenciamento genômico para que, caso apareçam novas variantes, a gente, pelo menos, as identifique rapidamente. Professor, ainda falando um pouco mais da Delta, né? Existe uma controvérsia nesse momento, que seria a capacidade que essa variante teria de se tornar predominante aqui no Brasil. A gente tem a variante P1, Gama, que foi identificada aqui primeiro, praticamente tomando conta do Brasil nesse exato momento. Claro que o senhor não tem uma resposta definitiva para isso. Mas quais são os pontos que devem ser levados em conta para a gente tentar entender o quanto que ela é capaz de entrar e tomar conta por aqui? Pelos dados da literatura internacional, inclusive de países que têm mais capacidade de vigilância genômica, a probabilidade é bem grande. É bem possível que a Delta se torne a variante predominante no Brasil. Mas isso, por si só, também não precisa ser tratado como um grande problema. Porque, na prática, se for a variante predominante, mas a população estiver muito vacinada e os casos acabarem sendo mais leves, não tem problema. No começo da pandemia era o vírus original, depois chegou a Gama, tomou conta rapidamente. Acho que a Delta não vai tomar conta tão rapidamente como a Gama, mas acho que vai acabar em algum momento, daqui a um ou dois meses. Provavelmente, a predominância das infecções no Brasil vai ser pela variante Delta. E isso é absolutamente normal e é o que se espera com base no que a gente viu nos outros países. O senhor mencionou que a gente deve conseguir voltar à vida normal, mas com casos pontuais de Covid acontecendo. Pode ser que a gente conviva com a Covid, como a gente convive, por exemplo, com a dengue ou outras doenças que volta e meia tem um grande surto, assim, à medida que tem mais gente exposta na população. O que o senhor acha que vai acontecer? Olha só, primeiro que não tem uma resposta definitiva para isso. O próprio Gama, que é o Journal of the American Medical Association, então um periódico científico desses mais tradicionais do mundo, ele publicou um artigo na semana passada sobre os cenários possíveis, erradicação, eliminação, coabitação, ou seja, o que vai acontecer com a Covid-19 nos próximos anos. Eu acho bastante provável que ela se comporte exatamente da maneira que tu descreves, ou seja, vai seguir tendo casos, eventualmente. Esses surtos pequenos vão acontecer, mas quanto mais gente tiver vacinada, menos provável será que algum desses surtos resulte em óbito. Quer dizer que ninguém mais vai morrer por Covid-19 a partir do ano que vem? Não. É possível que sim, que assim como tem pessoas que acabam falecendo por gripe, por outros problemas de saúde, vai ter gente que vai falecer por Covid-19, mas acho que vai ser muito pouco frequente, ainda mais num cenário em que a população estiver vacinada. E lembrando, a gente ainda não tem a resposta para uma outra pergunta extremamente relevante. Nós vamos ter que fazer novamente vacina da Covid daqui a um ano, daqui a dois anos? A gente não sabe a resposta para essa pergunta. Embora não seja exatamente a minha área, mas os colegas que estudam vacinas, todos são unânimes em dizer que essa resposta ainda não está dada. A gente vai saber se daqui a um ou dois anos nós vamos precisar fazer novamente a vacina. E aí, claro, quem tiver vacinado em cada momento sempre vai ser a pessoa que menos vai ter risco de via óbito. Professor, a gente demorou muito para iniciar a vacinação. Agora ela já atinge um ritmo médio. A gente já tem fluxo, de fato, dentro daquilo que é esperado de vacinação. Na sua avaliação, os resultados do processo de vacinação aqui no país começaram a aparecer antes daquilo que a gente previa inicialmente por conta do aumento do ritmo, por conta do aumento da demonstração de efetividade, por exemplo, da Coronavac. Aliás, isso acaba mostrando o quanto a Coronavac é importante. que a gente haja visto os resultados nesses testes que já foram feitos? Olha, na verdade, todos os estudos que estão sendo publicados, inclusive agora tem uns aqui do Brasil, eles mostram o que a gente já sabia. Vacinação funciona. O Maranhão vacinou com as duas doses ou dose única contra a Covid, 11% da população. Apesar dos 34 mil infectados, o número de internados com Covid diminuiu, Tanto que a taxa de ocupação dos leitos de UTI caiu para 78% na região metropolitana e 67% de ocupação dos leitos de enfermaria. E mais importante do que vacina no braço é campanha de vacinação. Duas achadas que a epidemiologia já sabia de outras doenças. Então, assim, o Brasil, infelizmente, começou muito mal. Primeiro que o Brasil começou atrasado. E mesmo se a data, ah, 17 de janeiro não é tão tarde, mas o ritmo de vacinação no começo era vexatório. O Brasil estava vacinando menos de 300 mil pessoas de média por dia para um país do tamanho do Brasil, um número ridículo. Agora, no momento que o Brasil conseguisse chegar em um milhão e meio de média, que é o número que eu sempre falei, eu sempre falei em um milhão e meio de média, e o Brasil, felizmente, está chegando perto disso, certamente que a coisa ia melhorar muito. É isso que está acontecendo. Então, não importa se é Coronavac, se é Oxford, AstraZeneca, se é Pfizer, se é Janssen, ou se é... Não sei, não vou falar da Covaxin, porque essa aí é um pouco mais complicada. O pessoal tem um pouquinho de rolo aí nessa história, corrupção envolvida. Mas, assim, qualquer vacina aplicada em larga escala funciona para reduzir casos, hospitalizações e óbvios. E é isso que o Brasil, felizmente, está começando a vivenciar agora. Professor, na sua avaliação, como é que podem ocorrer eventos testes aí para a reabertura? Já é momento de fazer isso? A gente viu, por exemplo, o público, ainda que reduzido, na final da Copa América. A Prefeitura do Rio fala em fazer um carnaval fora de época na ilha de Paquetá, onde a população já está vacinada. De fato, é momento de começar a fazer esse tipo de evento? Essa é uma resposta que tem que ser dada com muita responsabilidade. É momento de começar a fazer teste, sim. Mas não é momento de liberar geral. Então, vou dar um exemplo bem concreto para vocês. Se eu tivesse à frente, pudesse dar uma opinião em relação ao Campeonato Brasileiro. Dá um exemplo bem concreto que as pessoas conhecem bastante. Eu faria o seguinte, eu faria, em cada rodada, a partir de agora, eu faria um teste. Então, por exemplo, na próxima rodada, nós vamos fazer um teste com 10% de público no jogo tal, e aí vamos elaborar protocolo, tem que apresentar teste, tem que apresentar vacinação, etc. Avalia durante a semana, na semana seguinte, repete o teste em outro lugar do Brasil. E assim, sensivamente. No mês seguinte, em vez de 10%, vamos aumentar para 25%. Depois, em vez de 25%, dali a um mês, vamos aumentar para 50%. E aí, vai se reavaliando. Ó, deu confusão, deu aglomeração na entrada. As pessoas estão falsificando o resultado. Não dá para exigir só teste, tem que exigir vacinação. Então, assim, tem que ir testando os protocolos ao longo do segundo semestre. Eu acho que se fizermos isso adequadamente, esses testes, dá para chegar no final do ano, como eu disse, com tudo liberado. Mas, para isso, tem que testar. Não é liberar, é testar. O jogo de volta das oitavas da Libertadores foi confirmado ontem pela Comebol para o estádio Mané Garrincha, em Brasília. Haverá torcida na arquibancada, dentro de um limite de 25% da capacidade. Por exemplo, o caso da Copa América, 10% foi uma boa escolha. O método e a logística foram muito ruins. Teve uma série de problemas. Então, é isso. Tem que reavaliar agora, a partir do que aconteceu na Copa América, para resolver os problemas que foram identificados. É assim que a gente vai testando até chegar na reabertura total. Agora, professor, quais são os protocolos que o senhor entende que são importantes de serem observados para que esses testes, de fato, demonstrem se a gente pode ampliar cada vez mais a participação de público e tudo mais? Eu começaria, inclusive, escalonando os protocolos. Agora, no começo, eu acho que os protocolos devem exigir teste de PCR negativo realizado nas últimas 48 horas. É isso que eu utilizaria. Então, assim, para entrar num estádio de futebol, tem que apresentar o resultado negativo de um PCR realizado nas últimas 48 horas. Passado um tempo, digamos, no segundo mês, a gente pode fazer uma combinação. Ou PCR negativo nas últimas 48 horas, ou comprovante de vacinação pelo menos 14 dias atrás, da segunda dose. A partir do terceiro momento, ou PCR negativo, ou comprovante de vacinação, ou um teste de anticorpos realizado nos últimos 60 dias, mostrando que a pessoa tem anticorpos. E aí a gente vai, de uma forma ou de outra, a gente vai aumentando as possibilidades para que a pessoa seja admitida no evento. Eu acho que essa é a estratégia. Mas, neste momento, PCR negativo é essencial. Eu acho que não dá para liberar que as pessoas participem de aglomerações, como um jogo de futebol, por exemplo, sem apresentar um PCR negativo nas últimas 48 horas. Aliás, nós pudemos aprender com a ilha de Fernando de Noronha. Fernando de Noronha é um local que tem utilizado esse tipo de protocolo já faz tempo. E tem funcionado muito bem. Eles, nesse momento, por exemplo, estão exigindo ou PCR negativo, ou um anticorpo positivo, realizado no máximo 60 ou 90 dias. Eles, por exemplo, em Fernando de Noronha, você não entra só dizendo que foi vacinado ou mostrando a carteirinha. Você precisa, além disso, ter uma comprovação de PCR negativo. Então, essa evolução dos protocolos é o que precisa ser feito para que a gente chegue aí no momento de liberar geral. Isso vale também para a vida das pessoas no dia a dia, professor? Porque, claro que o ideal, no mundo ideal, era todo mundo continuar isolado, até estar todo mundo vacinado, e a pandemia arrefecer. Mas a gente sabe que, na prática, as pessoas acabaram flexibilizando. E aí vão comemorar o aniversário num grupo pequeno e tal. Como é que isso pode ser feito de uma forma a reduzir o dano e o risco das pessoas se contaminarem, professor? Olha, eu acho que, assim, a fase em que nós recomendávamos que as pessoas só ficassem em casa já passou faz muito tempo. Não é momento de simplesmente só exigir que as pessoas fiquem em casa. É momento de exigir que as pessoas evitem aglomeração, que as pessoas sigam usando máscara e que as pessoas sigam tomando cuidados. Por exemplo, de lavar as mãos, de passar álcool gel, etc e tal. Então, esse é o cuidado maior. Ah, mas eu vou fazer uma festa aqui em casa porque eu vou ficar de aniversário. Ok. Então, vamos pensar o que é essa festa. Se for uma festa dentro da família, no núcleo familiar, não só as pessoas que moram junto, mas, por exemplo, a minha família, da minha irmã e da minha mãe. Olha, eu só faria esse evento se todo mundo tivesse vacinado. Eu não exigiria para fazer uma festa familiar um exame de PCR negativo. mas, assim, o bom senso diria todo mundo vacinado, se tiver alguém não vacinado que fique de máscara o tempo todo e, obviamente, que qualquer pessoa que tenha sintomas não vai na festa. Então, assim, é assim que a gente gradativamente vai chegar lá. Daqui a pouco, esses encontros familiares vão estar totalmente liberados. E é normal, que bom que estejam liberados. Mas agora eu ainda sugiro que se mantenha contato e se tiver alguém não vacinado, essa pessoa deve seguir usando máscara durante todo o encontro. É, e aí, professor, só para complicar tudo a questão da máscara que o senhor acaba de mencionar. Dentro de uns dois meses, é o que se espera, a gente pode ter aí um percentual bastante elevado da população com mais de 18 anos vacinada com a primeira dose. E isso, em muitos lugares do mundo, já serve como estímulo a aglomerações sem máscara. Qual é a sua avaliação sobre o momento ideal da gente começar a pensar em aglomerações sem máscara? Eu acho que é muito simples. Eu já respondi essa pergunta inúmeras vezes e é uma resposta bem simples. No caso brasileiro, a gente precisa ter pelo menos aí uns 60, 70% da população vacinada com uma dose, mas esse é só um indicador. O mais importante são os outros. Nós precisamos ter uma média móvel de óbitos baixa. Então vamos lá, vamos botar aí pelo menos menos de uns 300 óbitos por dia. A gente ainda está com mil e poucos, entende? A gente não está bem. A gente está caindo, mas não estamos maravilhosos. Está morrendo mil e poucas pessoas por dia no Brasil. Não tem nenhum outro lugar do mundo que está morrendo mil e poucas pessoas por dia. O Brasil registrou 1.450 mortes por Covid e passamos de 540 mil mortes desde o início da pandemia. Então assim, a gente precisa dos números lá embaixo e a vacinação mais alta. E aí, provavelmente tu tens razão, daqui a dois, três meses nós já estejamos discutindo e eu estarei aqui dizendo. É o momento de tirar a máscara. Agora, neste momento em que a gente grava esse podcast, em julho de 2021, não existe recomendação alguma para a retirada de máscara. Ao contrário, a recomendação é que todo mundo use máscaras adequadamente e máscaras de boa qualidade. Agora, professora, a gente está falando de Brasil, onde trancos e barrancos, mesmo assim, a vacinação está avançando. Mas no mundo, a situação é muito desigual. Enquanto Europa, Estados Unidos já avançaram muito na vacinação, a gente tem o continente africano, por exemplo, com a vacinação ainda muito incipiente. Em que momento o mundo vai poder ficar tranquilo em relação ao coronavírus? não tem como a gente ficar tranquilo aqui sabendo que há um continente inteiro em que o vírus continua solta, né? Exatamente. Olha só, a situação mundial ela é muito triste, eu tenho que te dizer isso. Quando a gente olha, ontem eu estava olhando os dados, vinha mais ou menos uma de cada quatro pessoas no mundo já tomou pelo menos uma dose de vacina. Mas quando tu olha nos países de renda baixa, é menos de uma em cada cem. Então, assim, tem uma desigualdade na distribuição das vacinas e eu admito que me incomoda muito quando eu vejo alguns países estarem estudando dar terceira dose para as pessoas enquanto tem muitos países do mundo que não conseguiram dar uma dose para a sua população. Então, assim, vejo com muita tristeza que as desigualdades em saúde que a gente estuda há tanto tempo e demonstra há tanto tempo, elas se acentuaram até durante a pandemia. Era preciso que as organizações internacionais, a indústria farmacêutica, etc., tivessem responsabilidade pela distribuição equitativa de vacinas. E, infelizmente, não é isso que está se observando. Aliás, a capa do Lancet, que é um periódico científico importante também, acho que da semana passada ou retrasada, foi destacando isso, o quanto há desigualdade na distribuição das vacinas para a Covid-19 no mundo. E é nesse contexto que o senhor menciona que a Organização Mundial da Saúde segue bastante cautelosa, inclusive, nos seus comunicados, em relação ao futuro da pandemia nesse curto e médio prazo. O comitê expressou a preocupação que a pandemia está sendo descaracterizada como chegando a um fim, quando não está terminando. Na sua avaliação, essa cautela toda da Organização Mundial da Saúde se dá de forma educativa para incentivar os países, por exemplo, a distribuírem vacinas nos países mais pobres, na África, ou, de fato, eles percebem um risco sistêmico mundial ainda em decorrência da Covid-19? Não, eu acho que a OMS tem a própria frase que eles usam, que eu acho que é verdadeira. ninguém está a salvo enquanto todos não estiverem a salvo. E eu acho que, então, o risco sistêmico de novas ondas ou de novas crises, ele existe e, por isso, é necessário manter essa cautela. Agora, acho que, por outro lado, então, ao mesmo tempo que eu estou elogiando essa postura da OMS, eu também tenho que criticar a postura da OMS de não ser mais incisiva para uma distribuição equitativa de vacinas. Eu acho que a OMS é uma instituição importante que teria uma voz, um megafone grande para dizer ao mundo está errado, está desigual e nós precisamos corrigir isso. Não tenho visto a OMS se manifestar de forma tão enfática como teria poder para fazer em relação a essa desigualdade tão cruel que a gente está observando. Mas daí, lembrando que quem financia a OMS via de regra são esses países ricos, né? Exatamente. Aí fica muito ruim porque tu acirra a desigualdade. Então, quem tem mais poder da OMS é quem tem mais poder sobre as vacinas e aí segue um ciclo vicioso. Infelizmente, esse ciclo permanece quando, na verdade, ele era para ser cortado. Professor Pedro Alau, muito obrigado pela sua participação aqui no Oponto. Um abraço e uma ótima semana. Muito obrigada, professor. Um abraço. Eu que agradeço. Obrigado. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do Jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do Bernardo Ionechig e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.